A CIDADE NO BRASIL . . . . . É bom, é bom de viajar! Ei Raúl, quanto tempo queremos ir com você? Para mim é interessante fazer o tempo possível Então eu posso fazer um pouco de voo e fazer um vídeo E fazer algumas pessoas tentarem voo voo também Como você diz isso? Vamos agora, agora? Depois, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos agora. Vamos agora. Vamos lá. Vamos lá. Comenta. Hoje é o pior. Como você pode ver. Mas agora é claro que é tudo. Vamos lá. 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 Não temos espaço para colocar as pessoas dentro. E o carro está muito perigoso Com o ônibus Mas se vamos lá, temos que esconder em algum lugar Sim, há uma casa Ok, perfeito Seagull! É cancelado, só pegar o microfone Não, não, não Ok Eu deveria estar aqui também Então o trabalho está cancelado O fogo está no take-off E nós pensamos que Podemos fazer um pouco Mas com essa chuva Não é uma boa ideia Talvez isso vai parar, mas Até mesmo então Vamos ter que ir muito rápido para o Lening Tchau 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 Pz Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri